Gente, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, Informação e Comunicação, o Brasil pode ter uma grande falta de profissionais de tecnologia da informação até 2024. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre este assunto agora na reportagem da Daiane Oliveira. Segundo a associação, em três anos, o número de vagas em aberto no setor era de 100 mil e este número pode chegar perto de 200 mil ainda em 2021. Se por um lado o número de vagas aumenta, por outro existe a falta de profissionais capacitados para preenchê-la. Esse déficit tem se tornado cada vez maior no país, cerca de 30 a 40 mil vagas. Por isso, estima-se que no ano de 2024 haja cerca de 300 mil vagas em aberto. A gente hoje não tem tantos profissionais formados e capacitados para o tamanho da demanda e da procura por desenvolvedores e demais profissionais de tecnologia. A especialista diz que não há risco de faltar empregos, mesmo que a demanda de profissionais formados seja alta, justamente por conta da transformação digital que o país passa. A procura é alta, a necessidade, a demanda é alta, então é uma área que não vai faltar emprego. A gente vai pensar cada vez mais, as empresas, até porque as empresas que não nasceram digitais vão passar pela transformação digital, principalmente a indústria. Então, com certeza, esse número vai aumentar ainda mais. Pensando na alta demanda dos profissionais para o mercado, a empresa do ramo da tecnologia, chamada Digix, de Campo Grande, lança um projeto pioneiro, o Aprendigix, que é desenvolvido em parceria com o Senac de Mato Grosso do Sul, justamente considerando esses fatores na tentativa de se antecipar ao problema. Hoje a gente tem mais ou menos uma demanda de 60 mil desenvolvedores, que as empresas necessitam. E até 2024 a previsão desse número ser mais de 200 mil. E não tem tantas pessoas se formando na área a ponto de atender essa demanda. Então, o Aprendigix veio para capacitar, desenvolver esses profissionais para o mercado de trabalho. O projeto tem por objetivo formar aprendizes na área de Programação de Sistemas com Conhecimento em Programação Web e Tecnologia da Informação em Finanças. Alexandro é aprendiz e diz que foi motivado a fazer o curso por gostar da área e também pela evolução que o mercado vem obtendo. Na realidade, foi um pouco dos dois, porque desde pequeno eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei muito de aprender coisas tecnológicas. Meu pai me deu muito sentido nesse sentido, sempre tendo coisas tecnológicas em casa. E também crescendo e vendo o quanto o mercado foi evoluindo, juntou um pouco dos dois, tanto o gosto como também essa oportunidade. Graziella reforça que a ideia é atrair cada vez mais as mulheres para ingressar no mercado, já que até o momento ainda são minoria. Hoje, no projeto do Aprendidics, a gente conta tanto com meninos desenvolvedores quanto com meninas desenvolvedoras, o que é bem importante, porque a gente quer cada vez mais trazer as mulheres para o mercado de trabalho dentro da TI, porque ainda é minoria. Então, é bem bacana também ter essa participação de mulheres no projeto. A gente quer cada vez mais inserir as meninas na tecnologia. Então, é bem bacana também ter essa participação de mulheres no projeto. Então, é bem bacana também ter essa participação de mulheres no projeto. Então, é bem bacana também ter essa participação de mulheres no projeto. Então, é bem bacana também ter essa participação de mulheres no projeto.